Deixa eu ver aqui se foi Olá, gente, boa noite Sejam todos muito bem-vindos Boa noite Bem-vindas, boa noite Para quem está no YouTube, para quem está aqui no Zoom com a gente Gente, vão compartilhando aí a live Hoje é um tema muito importante, né? Como resgatar a feminilidade, a autoestima Espera aí, tem gente pedindo aqui o link Deixa eu mandar para o pessoal Pronto Vão compartilhando aí a live Já já a gente começa Abri aqui no YouTube agora para vocês Quem está no YouTube, deixa seu nome Deixa um comentário aí para a gente Para a gente saber quem está nos assistindo Estou vendo aqui que a Marta já colocou um comentário Boa noite, Marta, seja bem-vinda Deixa um joinha aí também Para estar nos ajudando E vamos começar, então Deixa eu aceitar aqui a Samanta Gente, quem quiser abrir a câmera? Inclusive, se por acaso Durante a apresentação Esse bate-papo que a gente fizer Eu não ver alguma pergunta Aí no final a gente abre para pergunta Porque o intuito hoje vai ser um bate-papo mesmo Vou desenvolver um raciocínio com vocês Para vocês contextualizarem aí Muitas vão se identificar E aí depois a gente vai falar também dos olhos E aí a gente abre para fazer umas perguntas, tá? Ótimo, pode deixar Eu fico de olho aqui no YouTube Qualquer coisa eu vou te falando, tá bom? Combinado Vamos começar, então Quero começar dando boa noite Para todo mundo novamente Estou vendo aqui que no YouTube Nós já estamos com oito pessoas Sejam todos muito bem-vindos Para quem não me conhece Meu nome é Milena Machado Eu faço parte da equipe Amor ao Próximo Que é a equipe da Luísa Cataldo E quem faz parte é eu, Vanessa, Thaís E a Luísa também, né? E a gente está fazendo algumas lives essa semana Em especial de Dia das Mães E não podia deixar de convidar a Duda Para estar falando um pouquinho com a gente Sobre essa questão do feminino Sobre essa questão da autoestima A Duda, ela é uma daimon fundadora da Doterra Para quem não conhece Depois ela vai se apresentar um pouquinho aí também para vocês E era uma terapeuta Sabe muito Me ajuda muito Quando eu preciso, me socorre Me dá umas dicas E gratidão já de inicial, né, Duda? Por ter aceitado esse convite Por estar aqui com a gente E, gente, quem tiver perguntas Durante a live Às vezes você esquece, né? Fiquem à vontade para fazer mesmo Durante a live A gente está aqui à disposição de vocês também E agora eu vou deixar por conta da Duda aí Duda, seja muito bem-vinda Gratidão pelo convite E fica à vontade Obrigada É um prazer, né, estar falando com vocês Estar contribuindo aí com o pessoal da equipe Eu falo que esse trabalho nosso é colaborativo É um trabalho de empoderamento Então, assim, sempre que possível A gente poder ajudar umas às outras É isso que faz sentido É por isso que a gente está aqui, né? Então, eu falo que trabalhar com a Duterra É uma missão E tem um propósito lindo, né? E esse propósito Duda, eu já fechei seu microfone sem querer Pronto Abrei de novo Ai, obrigada Aonde que vocês ouviram? Só o inicinho Tá Então, vou só repetir aqui Que eu sou nutricionista de formação E há quatro anos atrás Eu tive nos Estados Unidos Com o intuito de fazer uma especialização Em nutrição funcional Fitoterapia E eu acabei conhecendo os óleos essenciais E me apaixonei por esse universo da aromoterapia E vejo como uma ferramenta De potencializar resultados Independente da área que você esteja, né? E a gente teve a oportunidade de trazer a empresa para o Brasil De ser um dos fundadores E eu tenho muito orgulho de falar isso Porque a gente começou um trabalho de pioneirismo, né? E quando a empresa ainda não tinha nenhuma data Para estar abrindo no Brasil Rubinho, meu marido, meu parceiro É visionário, é empresário E a gente viu realmente uma possibilidade E mais do que isso, né? Não só eu sou apaixonada pela área de saúde Por cuidados naturais Por essa questão de ter o alimento De ter a natureza como um complemento para a nossa vida Mas eu também vi Algo que eu pudesse ser ferramenta de transformação Na vida do outro Então, isso fez muito sentido com o meu propósito Isso fez muito sentido com o que eu realmente busco na minha vida E que eu já buscava, né? Eu falo até pelo fato de ter escolhido uma profissão Que eu tenho que cuidar do outro Já traz no meu coração algo que realmente é um chamado, né? E eu sentia a falta de ter essa ferramenta Que eu trabalhasse o emocional Que eu pudesse acolher as pessoas de uma outra maneira, né? E eu achei incrível Porque a do Terra é uma ferramenta de transformação E não só para mim Mas para vocês E vocês vão perceber isso E como mãe Eu falo que a gente busca qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente se cobra De não poder estar em casa De trabalhar fora Se eu estivesse hoje com o meu consultório Antigamente eu atendia só presencial A gente não tinha essa ferramenta do trabalho online, né? Eu falo que a pandemia Ela até ensinou para a gente trabalhar online E é algo que eu também não descarto hoje Porque a gente possibilita não ter fronteiras, né? Eu estou aqui, estou falando com pessoas do Brasil todo Pessoas que às vezes estão na equipe Que são de outros lugares do mundo, né? Então a gente não está só no Brasil Então realmente a gente não tem fronteira Mas a gente também consegue conectar E fazer amizades Criar laços de relacionamento Com pessoas que às vezes você não conhece Ou nunca imaginou conhecer Então isso também é algo transformador Eu vejo muitas pessoas que às vezes se aposentam Que de repente se sentem inúteis Que começam a se questionar Aquele momento de vida Que ela não pode Exercer mais a profissão que ela tinha E começam às vezes a se julgar Ou então mulheres que se tornam mães E que por um motivo Hoje mesmo me procurou uma Que por motivo de familiar Ou porque tem que ajudar A tomar conta da casa Às vezes fazer funções, né? Do almoço Ou mesmo de cuidado com as crianças Elas não podem voltar para o mercado de trabalho Então imagina uma profissão Porque eu falo que a gente se torna educadores De olhos essenciais Então é uma profissão que você trabalha Suas habilidades A gente descobre habilidades Que a gente desconhece Nem todo mundo aqui veio da área de saúde Nem todo mundo aqui se imaginou Aprendendo sobre olhos essenciais Mas levando esse cuidado De se tornar um aromoterapeuta do lar Isso é muito legal também Porque você se torna um cuidador da sua família E a do Terra tem essa função De empoderar as pessoas No sentido amplo da palavra Que você começa a compartilhar Com um, com outro Começa a cuidar ali da sua família Você vai tendo experiências pessoais Quando você se vê Você está ajudando milhares de pessoas E você está influenciando essas pessoas Com a sua qualidade de vida Com o seu estilo de vida Com as transformações que os olhos vão gerando Porque eles atuam Exatamente no nosso sistema líbico Então só para contextualizar vocês A gente vai falar de olhos essenciais A gente vai falar dessa questão do feminino Mas é muito importante Para quem é convidado aqui Quem talvez nunca ouviu falar de um olho essencial Saber que na natureza Aqui a gente encontra os olhos essenciais Que eles provêm de plantas Ou de raízes Ou de folhas Ou de caules Ou de flores E nada mais é do que o sistema imunológico Daquela planta Na natureza As plantas produzem os olhos essenciais Para uma questão de defesa Ou para polinizar Para atrair os insetos Para poder espalhar o pólen Ou mesmo para se regenerar Às vezes uma formiguinha Uma largata Mastiga aquela planta Ela precisa se regenerar Ou ela inala Ela exala um aroma Para atrair insetos Ou mesmo repelir Quando de repente Ela não quer ser Essa ameaça da natureza Às vezes um local muito ensolarado Ela precisa produzir aquela película Aquele olho essencial Para proteger do sol Então a gente se beneficia Desse poder da natureza E é algo que é milenar Os nossos avós Já usavam chás Macerações com ervas Indígenas A gente tem relatos Até de múmias Sendo embalsamadas Para conservar os cadáveres Então imagina Se você for pegar aí na história Jesus Cristo também Ele ganhou o óleo de olíbano O nosso frankincense Na época ele ganhou a resina Então assim Eles defumavam Eles faziam Queimavam aquele incenso Para que o aroma ali Pudesse criar uma atmosfera De proteção De conexão E também de cura Então o sistema ali Porque essas nossas memórias Olfativas Eles são É muito responsável Para modular Várias situações Do nosso corpo E gente E isso é tão incrível Que se a gente for pensar O que nos rege São as nossas emoções Todos os dias A gente está bombardeado De informações positivas De mensagens positivas Ou também negativas Nem sempre a gente tem um dia bom Ontem mesmo Eu estava Até falei nos stories Eu falei Gente eu estava Tão cansada ontem Eu estava Assim com dor de cabeça Ser emocionalmente às vezes Desgastada E tem horas Que a gente tem que dar Um freio mesmo Tem horas que você para Respira e inala Para poder dar um pontapé Para poder É importante esse descanso também Para que você comece Às vezes o outro dia melhor E nem todos os dias Nós vamos ser Sempre a mulher maravilha Eu gosto de sempre falar Mães Nós somos multifuncionais A gente faz um pouco de tudo E por fazer um pouco de tudo Muitas vezes a gente se sente Muito cobradas A gente tem uma cobrança Interna muito forte Mas também o ser humano Como um todo Ele acaba se comparando Muito ao outro Então esse sentimento De cobrança Esse sentimento de derrota De incapacidade É algo que nos ronda Diariamente Então quando você entende Que trabalhar Suas emoções É algo que te traz Uma positividade Para enfrentar Os problemas Do dia a dia Quando você tem Em mãos Ferramentas Para te empoderar Para que você trabalhe O seu autoconhecimento E o que é mais incrível Nos olhos essenciais É a capacidade De conhecimento Que a gente tem De autoconhecimento Porque quanto mais Você se pergunta O que você está sentindo De onde vem Aquelas emoções De onde vem Aqueles sentimentos E aí você começa A aprender A identificar Esses sentimentos Você se torna Livre Você se torna Independente Você se empodera De uma informação Que é transformadora Então eu falo Que assim O conhecimento Dos olhos essenciais Permite que a gente Se torne Livres Em todos No sentido amplo Da palavra É uma libertação Uma libertação De cura Uma libertação De autocuidado Uma libertação De empoderamento De trabalhar O seu libido Que é o que? Esse amor próprio Essa vontade Esse prazer A vida Porque a gente Vai falar de libido Também E vocês vão perceber Que o libido Ele está relacionado Com o prazer Que eu tenho De encarar As situações Da vida De me conhecer De gostar Mais de mim E aceitar Os meus limites Aceitar Os meus desafios As minhas limitações E a do Terra Também ensina Para a gente E que todos Nós somos Diferentes E que a capacidade Que nós temos De trabalhar As nossas Imperfeições Ou trabalhar As nossas Qualidades Isso que nos Torna único E quando você Desenvolve Esse trabalho Em equipe Você começa A potencializar O que cada um Tem de bom E aí a gente Aprende Que eu não posso Exigir do outro E nem de mim mesmo Algo que eu não estou Preparada naquele momento Para ser Ou para oferecer E está tudo certo Porque aos poucos Quanto mais você se capacita Quanto mais você se empodera Quanto mais você se reconhece Você vai trabalhando As suas dificuldades Você vai trabalhando As suas limitações E o dia a dia A gente está se desafiando Para isso Então eu falo Que assim Muito mais Do que a gente Trabalhar com olhos Essenciais A gente trabalha Exatamente Com esse empoderamento Do ser humano Com a capacidade Do outro Se desenvolver No dia a dia Na sua fala Na empatia Com o outro Que é o que? É o olhar Para a dor do outro E a gente Se torna Bons ouvintes Quanto mais A gente escuta O que o outro Tem Para nos Para nos Relatar A gente tem A gente consegue Absorver melhor E ter a capacidade De ajudar Ele a solucionar Os seus problemas Porque a gente Se torna Solucionadores De problemas De situações Situações corriqueiras Que a gente vai passar No dia a dia Desde o aspecto físico Até o aspecto emocional É claro que Quando a gente Também vai tratar Alguma situação patológica Talvez não está Na nossa alçada Porque nós somos Consultores Mas aí a gente Passa para um Especialista Um Aromoterapeuta Mais capacitado Mas vamos falar De situações diárias Que a gente vai Encontrar Desafios diários Que a gente vai recorrer E a gente tem Uma ferramenta Hoje incrível Que são os Olhos essenciais Então eu falo Eu falo que assim É utilizar A inteligência Da natureza A nosso favor É utilizar Esse presente Que a mãe natureza Que papai do céu Nos deu Para beneficiar A nossa saúde O nosso bem-estar A harmonia Da nossa família A gente não tem Coisa melhor Do que quando você Consegue Como mãe Harmonizar O lar Seja com as crianças Acalmando as crianças Entendendo Por que o seu filho Está irritado Por que ele tem A ter contatos Com essa linguagem Que a do Terra Nos proporciona Então é uma linguagem De autotransformação mesmo De autocuidado E aí Vamos pensar Que todas as Como a gente tem Dias desafiadores Todas as vezes Que a gente se sentir Limitado Ou energeticamente Cansado Ou Que a gente vai Começar Uma transformação Essa semana Eu falei muito Da questão Do emagrecimento E do Empoderamento Feminino A gente pode Até falar disso Mas o foco Hoje Não vai ser Esse Mas a gente Se sobrar um tempinho A gente fala no final Mas vamos pensar Quando a gente está Num momento desafiador Que a gente quer Ter uma limpeza Para começar Um ciclo novo Então é muito importante A limpeza energética A gente pode fazer Com os olhos Por exemplo De eucalipto Ou mesmo Melaleuca São olhos Que quando você Inala Você proporciona Uma atmosfera De clareza mental De te preparar Eu fiz alguns tópicos Para a gente falar Hoje Porque eu não vou Falar de vários olhos Aliás Eu vou falar De vários olhos Mas eu não posso Falar de todos Mas eu quero Falar Alguns que vão ser Importantes Para mães Para mulheres Para a gente Se empoderar E trabalhar Essa transformação Com a gente mesmo Então vamos Vamos pensar Que nesse momento Que a gente vai Começar o dia Ou que a gente Se sentir Sobrecarregado A gente vai Inalar o óleo De eucalipto Ou de melaleuca Para o que? Para limpar Para dar clareza Para trazer Consciência Para o momento Que a gente Precisa De começar O momento De transformação Então assim Ah Duda Eu não tenho Esses olhos Eu quero começar O dia com o hortelã-pimenta Ok O hortelã-pimenta Também É um óleo Que vai ter Mentol Vai ter cetonas Que vão ajudar A gente também A ter clareza mental Mas se a gente Quiser falar De uma limpeza Energética Se a gente quiser Limpar mesmo Aquela energia Que está nos estagnando A gente vai Dar preferência Para o eucalipto Ou mesmo a melaleuca Que ela vai trabalhar Essa limpeza energética E por que Que eu estou falando isso? A gente vai trabalhar Muito A questão Desse autoconhecimento De autoestima De empoderamento E muitas vezes A gente tem Algumas situações Que nos aprisionam O que seria isso? Quando você se cobra demais Ou quando você Se faz de vítima Sabe? Quando você Não traz a responsabilidade Das situações Para você mesmo E eu quero falar um pouquinho Dessa independência emocional Que a gente carrega E isso traz Isso traz desde Da nossa infância Quando a gente fala assim Que é importante A gente trabalhar A nossa criança Interior Quando a gente Precisa trabalhar Aquele resgate De algo que ficou Machucado na nossa infância E isso E isso Às vezes É inconsciente Não são sentimentos Que a gente tem Total clareza Que a gente Às vezes Precisa trabalhar E um olho Que eu gosto muito De trazer Essa clareza De trabalhar Questões Que feriram Nossa criança Interior Ou mesmo A nossa intimidade Ou mesmo A nossa feminilidade Que a gente vai falar Muito do feminino Um olho Que abraça A gente A olhar Para as situações Do meu feminino Do meu amor próprio Dessa relação Principalmente Com o materno Com o nosso feminino É o ylang-ylang Então é um óleo Que eu quero que vocês A gente vai fazer Sinergias Mas eu vou falar Dele separadamente Porque caso você Identifique Que você precisa Trabalhar Determinadas situações Você vai usar Aquele óleo Durante uma semana Inalando Uma gotinha Na palma da mão Fazendo concha Ou mesmo Se você tiver Um inalador Pessoal Que seria Uma joia aromática Ou Se você quiser Fazer um inalador Pessoal Você vai pegar Um vidrinho vazio Tá? E você vai tirar Aquela tampinha Vamos pegar aqui Só para ensinar Para vocês Com a própria Olha só Deixa eu pegar aqui Com o próprio Óleo essencial Você abre Tá? Vocês viram Eu abrindo, né? Com a própria tampa A gente abre O vidrinho De óleo essencial E se você quiser Fazer um inalador Pessoal O que você vai fazer? Você pegou Um vidrinho vazio Tá? Pode higienizar Ou se for um vidro Do que você já vai usar Melhor ainda Você vai colocar Algodão dentro dele Enfia um chumacinho De algodão aqui E aí Quando você for Fazer a inalação Você vai pingar Duas, três gotinhas Do óleo essencial E aí E aí Você vai Vou fechar aqui Só para mostrar Para vocês Você vai Aí você pode Já deixar ele Sem a tampinha Mesmo Porque você vai Fazer um inalador Com algodão Não tem problema Aí você vai pegar O óleo essencial Que você for inalar Igual por exemplo Vamos fazer Vamos cuidar Dessa situação emocional Com o ylang-ylang Eu vou pingar Duas gotinhas Aí eu vou fazer A minha inalação Pessoal Eu vou fechar Vou andar com esse vidrinho Durante uma semana E aí umas duas Três vezes ao dia Eu vou trabalhar Situações Que a gente vai Decorrer aqui Sobre o assunto Para essa Para essa Determinada Situação Emocional E aí gente É muito importante Quando a gente Trabalha Os olhos Na parte emocional A gente trazer Consciência Para aquilo Que a gente Está buscando Então quando eu falo Assim Vamos trazer Consciência É realmente Assim Você Inalar E pensar Eu quero Trabalhar O meu resgate Emocional Eu quero Trabalhar Minha autoestima Eu quero Trabalhar Minha relação Com a minha Criança interior Com o meu Libido Então você vai Você vai trazer Uma mensagem Vai trazer Uma consciência Para aquela inalação Então na hora Que você pegar O seu vidrinho E a gente não vai Cheirar direto No vidrinho Por quê? O óleo essencial É volátil Quando eu abro Aqui Se eu ficar Inalando Ele direto Do meu vidrinho Eu vou Evaporar Mais rápido O meu óleo Eu posso Oxidar ele Mais tempo Então por isso A gente vai fazer A inalação No algodão Dentro de um vidrinho Vazio Tá? A inalação Em concha Ela pode ser feita? Pode Mas às vezes Você não vai Aproveitar tanto O óleo Aromaticamente Porque ele também Vai ser absorvido Na nossa pele Né? Então Talvez você Não aproveite tanto E faça aquele Trabalho de consciência Então é como se Você estivesse fazendo Quase que um mantra Conversando com você Mesmo Trabalhando as situações Que você busca Dentro daquele óleo Essencial Tá? E aí a gente vai Trabalhar muito Essa questão Por exemplo Essas crenças Limitantes Quando a gente Tem também Com a questão De abundância Até financeira Eu percebo Muitas mulheres Que a gente conversa Que elas querem Ter sua independência Financeira Elas querem ter O dinheiro Não ficar Dependendo do marido Pra fazer unha Pra poder ir no salão Ter uma renda Pra falar assim Comprei dez sapatos E foda-se Eu quis comprar Sabe? Então é uma questão De libertação E muitas vezes A gente precisa disso Porque a gente Se culpa A gente se julga Muitas mães falam assim Ah, eu tô num momento Que tudo é pro meu filho Não, gente A gente também Tem um olhar pra gente E nada melhor Quando você tem Essa liberdade Essa independência Financeira Só que às vezes A gente pode estar Sempre trabalhando Sentimentos assim De repressão E olha que interessante A compulsão Aí a gente fala De compulsão também A compulsão Ela pode ser Tanto por comida Mas também Compulsão de gastos É importante Que a gente Traga consciência Pra ter hábitos Saudáveis, tá? Então o ylang-ylang É um óleo também Que ele vai trabalhar Esse tipo de compulsão Quando você tem Uma compulsão De cobrança Quando você tem Uma compulsão Até mesmo Alimentar Porque ele vai Tratar situações Que foram feridas No seu emocional Por exemplo Uma carência efetiva Aquela situação assim Ai, minha mãe Sempre trabalhou fora Não deu atenção Pra mim E aí você se pergunta Será que eu também Inconsciente Não estou Repetindo Determinados padrões E o ylang-ylang Ele traz a capacidade De perdoar Da gente olhar Pra nossa criação E falar assim Talvez A minha mãe Não teve oportunidades De ser amada Ou aceita Do jeito que Ela gostaria Né? Então às vezes A gente cobra muito Dos nossos pais E principalmente Da nossa mãe Porque é o primeiro O primeiro contato De nutrição O primeiro contato De relacionamento Que a gente tem Muitas vezes com a mãe E aí a gente acaba Falando muito assim Nossa, mas eu fui criado Pelos meus avós Ou pelos meus tios Minha mãe não ficou comigo Ou tem situações Por exemplo De separação Que os pais se separaram E você às vezes Julga aquele relacionamento Você fala assim Ai, mas a minha mãe Deveria ter feito isso Ou meu pai Deveria ter feito aquilo O ylang-ylang Ele te convida Pra aceitar Perdoar Tá? Então é fazer as pazes Com realmente assim Com algo que ficou Com ressentimento aprisionado Ou algo que ficou Mal resolvido Na sua infância E isso é importante A gente trazer Consciência E nos perguntar E aí eu tenho Algumas pacientes Que falam assim Com a amiga Ai, Duda Mas o ylang-ylang Ele é muito doce É um aroma assim Muito floral É realmente É uma flor Que ela Ela traz esse aroma Muito doce Mas é um aroma Que te convida Pra essa feminilidade Essa amorosidade É um óleo Que ele vai te convidar Pra trabalhar A sua dependência Você ser independente Ele trabalha Acolhimento Ele prepara O nosso coração Então a gente Vai falar De preparar O coração Por quê? A gente vai falar Também desse amor próprio Mas é um amor próprio Que a gente vai Não é aquele amor arrogante Você não Não é porque você vai trabalhar O amor próprio Que você vai trabalhar Trabalhar confiança Que você vai se tornar Um indivíduo arrogante Superior ao outro Ou que gere ali Um conflito De superioridade Não A gente vai trabalhar Um amor próprio De empoderamento De aceitação De trabalhar A sua valorização E aí Caso seja O seu caso Você pode associar O ylang-ylang Com a bergamota E aí São pessoas Que de repente Não gostam Desse aroma Tão adocicado Podem não estar Preparadas Pra encarar De uma certa forma Essa ferida emocional E a gente tem que saber Se respeitar Então talvez Se pra você O ylang-ylang Foi um aroma Que no primeiro momento Não te causou Um bem-estar Tão grande Mas você sabe Que as características Que ela vai trabalhar Vão ser importantes Pra você Eu te convido A insistir Tá? A insistir Pelo menos Três dias ali Aí você vai associar Talvez com o óleo Que você goste mais Ou mesmo com a bergamota Essa combinação De bergamota E ylang-ylang Ela é muito poderosa Pra esse resgate Do autoconhecimento O resgate Da aceitação Eu vou falar Eu vou falar mais Da bergamota Mas só concluindo A questão do ylang-ylang Nós vamos trabalhar Mudanças de hábito Essas crenças Né? E a gente vai começar A nos preparar Pra abundância Pra aceitação De mudança Que também É uma mudança Financeira Que você também Vai fazer as pazes Em aceitar Que você pode ser Próspero financeiramente Tá? E aí com isso A gente vai De encontro Com a bergamota Tá? Que pode Você pode associar Inalar um Logo depois Inalar outro Ou então No final Nós vamos fazer Uma sinergia Que eu vou ensinar Pra vocês O que é sinergia? É uma mistura De óleos essenciais Que um vai complementar Os efeitos do outro Mas eu acho Muito importante A gente falar Deles separadamente Pra que vocês Criem essa consciência Também do que Eu tô buscando Naquele momento E sempre se perguntar Porque talvez O momento de vida Que eu tô passando Não é o mesmo Que você está passando Talvez As causas Da minha ferida emocional Ou da minha Baixa estima A minha baixa estima Pode estar Com relação A uma A uma desavença Ali com o meu filho Ou com o meu marido Ou uma falta De aceitação Do meu corpo Então a gente tem que Entender Buscar Identificar Tá? E começar A trabalhar Sobre isso Então vamos falar Um pouquinho Da bergamota Então a gente vai Trabalhar Essa dependência Emocional Tô falando muito De independência Emocional Mas também A gente vai Trabalhar Esse empoderamento Sem orgulho Sem arrogância Sem prepotência Então a bergamota Ela te convida Pra essa aceitação Dos seus valores Você começa a se empoderar E enxergar O seu potencial A enxergar Como que você pode Inspirar o outro Como você pode reconhecer O seu poder feminino Então ela trabalha Muita ansiedade Sentimentos de tristeza É um óleo Que traz Aquela alegria Os óleos cítricos De maneira geral Mas a bergamota Além dela Ter muito linalol Ela tem acetato de linalina Ela tem Propriedades Ansiolíticas E também Ajuda muito Em sentimentos de tristeza É um dos óleos Que a gente usa muito Quando as pessoas São mais deprimidas Não encontram alegria Então ele traz Esse sentimento De realização Tá? Olha que interessante A bergamota Também trabalha Muito questões De candidíase De cistite Por quê? Isso tudo O medo Tá relacionado Muito com Esse sentimento Então muitas mulheres Às vezes Que tem Essa candida De recorrência Ou cistite Essa inflamação No trato urinário Ela precisa Trabalhar o medo E a bergamota Ela trabalha Esse encorajamento Esse empoderamento Essa Quando você enxerga O seu valor O seu eu Então ela vai trabalhar Realmente Aqueles sentimentos De equilíbrio emocional Tanto de você Tá às vezes Muito agitado Muito ansioso Ou quando você Também precisa Relaxar Então ela pode ser usada Tanto durante o dia Quanto à noite Quando a gente Também precisa Ter o quê? Qualidade de sono Porque a gente sabe Que quando a gente Não tem qualidade de sono A gente não começa o dia Tão animado Tão inspirado Com disposição E ela vai trabalhar Também Aquele sentimento De não vou conseguir Sabe? Aquela pessoa Fala assim Ah, isso não é pra mim Eu não vou conseguir Eu não dou conta A gente pega muito consultora E fala assim Ah, mas será Que ser consultora É pra mim? A gente pega Algumas clientes Que começam a compartilhar Os olhos E de repente Ela quer se comparar Com o que eu faço Com o que a Milene faz E fala Nossa, eu nunca vou conseguir Falar sobre os olhos Eu nunca vou conseguir Dar uma aula Gente Cada um Com as suas habilidades E habilidades São trabalhadas E a bergamota Ela mostra isso pra gente Você pode Você vai conseguir Você vai trabalhar As suas limitações Tá? E aí Eu vou passar Pra um outro olho Que também A gente vai trabalhar Essa questão De encorajamento Mas é um olho Que vai te dar Um enraizamento Uma coragem Um pé no chão E muito Pra gente trabalhar Foco Determinação Então, sabe aqueles Momentos de vida Que às vezes A gente precisa Estar mais Centrado No que eu quero No meu objetivo Na minha No meu propósito Então, eu vou trazer Pra vocês Um olho Que trabalha muito Esse propósito Esse Pé no chão Clareza Dos meus objetivos Clareza Do meu propósito Aí nós vamos Trabalhar Um vetiver Tá? Então, é um olho Que vai trazer Prosperidade também Financeira E prosperidade também Dos nossos Realizações De sonhos Realizações Do que eu me proponho A fazer Se eu me proponho A ser uma esposa Melhor Se eu me proponho A ser uma mãe Melhor Se eu preciso De centrar Pra organizar O meu dia a dia Então, eu escuto Muito pessoas Que às vezes Falam assim comigo Nossa Eu não consigo Me organizar Eu não consigo Fazer a minha lista Eu tenho tantas funções Pra fazer no dia a dia Eu não tenho tempo Né? Então, o vetiver Ele te convida A gerir Esse tipo De emoções A focar No agora Então, levou O filho Pra escola Né? Aí você tem As funções Da casa Então, como você Vai organizar A sua agenda Aí você pode Também Fazer uma associação O vetiver É um aroma Terroso Mais amadeirado Mas ele tem Um fundo adocicado Então, você pode Associar o vetiver Com a bergamota Porque ela vai Te preparar Também Pra aquela questão Assim Do agora Foco Clareza mental Meus objetivos Então, como eu vou Organizar minha agenda Como eu não vou Postergar Como eu não vou Ficar enrolando Então, o vetiver Te convida Pra essa organização Esse planejamento Porque é uma planta De raiz profunda Então, são Chega As plantas De vetiver As raízes Chegam a ter 50 metros Então, ela trabalha O que? Fortalecimento Coragem Segurança Estabilidade Estabilidade Pra que você Não seja Aquela Maria Vai com as outras O marido Fala alguma coisa Com você Você já fica murcha A amiga Fala Você não vai dar conta Aí você junta A vetiver Com o bergamot Não, vou dar conta Sim Eu vou planejar Minha agenda Eu vou fazer Meu horário Eu vou criar Meus objetivos E aí Bora Vamos acontecer Silêncio Por favor Aí o filho Chega Diz e concentra A mão A mãe Vou tirar o vetiver aqui Pra voltar pro foco Então, gente São os desafios De casa, né? Então, vamos lá Então, a gente vai trazer A nossa realidade Materializar Os nossos objetivos, né? Então, é importante Quando você precisa Ter foco Clareza Nos seus objetivos Vetiver Bergamota, tá? Os dois juntos Vão trabalhar muito Essas questões E outra Você está se preparando Pra uma mudança Então, nada mais Importante de você Se enraizar Você ter foco Ter chão Ter estabilidade E aí você pode Trabalhar Essa afetividade, né? E aí a gente começa O ylang-ylang A bergamota, né? E aí a gente vai Trabalhar Exatamente isso E aí Eu vou entrar Com outro óleo Que vai ser Muito importante Pro nosso empoderamento Pra nossa aceitação De limites Quando a gente Precisa enxergar Os nossos valores Aceitar As nossas limitações Eu tenho óleo Que eu acho Muito poderoso E é o patchouli E o patchouli Ele é um aroma Terroso Bem amadeirado Que vai trabalhar Também Questões familiares Tá? Então, assim Se você quiser Colocar um difusor Pra poder harmonizar A relação Entre o casal Pra quê? Aí vai ser Um olhar De não julgamento Então, por exemplo Você mulher Quer ser Multitarefa A gente tem Cuidar dos filhos Fazer para casa Com a criança Arrumar a casa Pensar no que Que vai fazer Pro almoço Fazer compras Meu marido Me ajuda nas compras, tá? Mas tem horas Que a gente tem Que fazer a lista E fazer E ser criativo Pra cozinhar, né? E ainda Ser criativo Pra poder Fazer Fazer as funções No dia Conversar Montar uma aula Ou fazer uma classe Ou ligar pra uma amiga E conversar com ela E saber o que Que ela precisa E escutá-la Então Quando a gente Tá num momento Que a gente Tá sendo muito Pré-julgado Tipo assim Nossa Mas você Tá indo muito Pra academia Nossa Mas você Tá Tá se arrumando Demais Você Tá Comprando roupa Pra que Que você Tá malhando Tanto Ou tipo Ou você Tem que emagrecer Você engordou Sabe aquele Aquele momento Que as pessoas Te julgam Ou que você Se cobra muito Porque tem momentos Que a gente Também tá se cobrando Muito E tem momentos Também Que a gente Tem uma dificuldade De se aceitar E aí O libido Ele tá muito Relacionado Com essa aceitação Quando você Começa a se enxergar E se gostar mais Você fica mais à vontade Com você mesmo Você começa a ficar mais à vontade Com seu parceiro Você começa a ficar mais à vontade Com você sozinho também Porque não quer dizer Que libido Tem a ver só com o outro Tá Não é só que eu preciso Dar prazer para o outro É prazer com você também Às vezes pra escutar uma música Pra dançar Gente Não tem coisa mais gostosa De você colocar uma música E você querer dançar E você sentir prazer naquilo De Talvez final de semana Não tem ninguém Pra te acompanhar Você abre um vinho Bota uma música gostosa Respira um óleo essencial Você vai ter um momento ali De meditação com você mesmo Né Então O libido Tem a ver com isso também Né Desse resgate Tá Então o Pacholim Ele te convida A A se namorar A olhar pra você Se empoderar Se sentir prazer Com você mesmo Tá E principalmente É Não jogar a responsabilidade De frustração Ou de não Realização No outro Meu marido não me apoia Meu filho não me compreende É Sei lá Meus pais não me criaram De tal forma O Pacholim Ele tira Essa responsabilidade Que você quer jogar Pro outro Tá Ele trabalha Limites Então o limite Tanto daquela pessoa Que invade o seu espaço Quanto Quando a gente também Quer invadir o espaço Do outro Né Muitas vezes a gente quer Intrometer na vida do outro Intrometer na vida da sogra Intrometer na vida do filho Eu me pego várias vezes Sendo intrometida mesmo Assim Tipo De querer Que o Cauã Faça determinadas coisas Na hora que eu falo assim Gente Ele É uma criança Que tá em formação E eu tô cobrando muito dele Então quando a gente também Cobra muito do outro O Pacholim Ele Mais ou menos Ele faz assim Tapa na cara E fala assim Peraí Põe um limite Em você Né Se enxergue Ou Quando o outro também Invade muito o seu espaço No sentido assim De querer intrometer E fala assim Mas você não tá Muito tempo na do Terra Hoje eu escutei Uma mãe que me falou assim Que o marido falou assim Que ela só sabe pensar em do Terra Ela não tem outra coisa pra pensar Aí eu falei com ela Usa Pacholim Né Porque é aquele momento assim Peraí É o meu momento Eu tô Eu tô sentindo prazer Eu nunca Eu nunca desenvolvi algo Que eu pudesse empoderar o outro Que eu estou me sentindo empoderada E tem muitas Muitas vezes A gente tem Sabotadores de sonhos Na nossa vida Então quando a gente Encontrar um desses A gente Inala o Pacholim A gente passa o Pacholim Aqui no coração Ó Tá E se for num ambiente familiar Que você também precisa De mandar uma mensagem Pro outro Coloque ele no difusor Porque no difusor A gente consegue harmonizar A casa como um todo Todos esses olhos Que eu tô falando A gente pode usar No homem Na mulher Na criança Bergamota É um óleo Maravilhoso Pra criança Birrenta Pra criança Que não tem limite Pra criança Que precisa Ser acolhida Nas emoções dela De frustração De tristeza Tá E você pode usar A bergamota também Agora a bergamota Ela é muito A gente tem que tomar Muito cuidado Com o sol Então por exemplo A gente falou De De Joia aromática É Gente Nunca pinga A bergamota Aqui na joia aromática E sai Porque se você tomar Um sol Se você esquecer Ou se por exemplo Você faz uma caminhada Encontra com a vizinha E começa a conversar Na hora que você esquece Ó Mancha aqui Né Então É um óleo Que a gente deve usar Diluído Tá E a gente vai falar De sinergia Agora no final Que a gente vai falar De um perfume Pessoal Que a gente pode fazer Pra empoderamento Mas Se você fizer Inalação No vidrinho Você coloca ela No algodão Tá tudo certo Mas se for passar No corpo A gente vai passar Sempre diluído E esperar Pelo menos Oito horas Aí pra exposição Ao sol Tá Então voltando aqui Só pra que a gente Concluir O patchouli A gente vai trabalhar Essa comparação Que a gente faz Com o outro Muitas vezes A gente também Se compara Com o sucesso Do outro Por que que a minha amiga Faz isso Por que que ela atingiu Determinado ranking Por que que ela tem Ela tem tempo De fazer academia Tem tempo De fazer as coisas De casa Ou ela viaja tanto Sabe aquele sentimento De comparação Quando se se pegar Se comparando demais Você tá precisando De patchouli Tá Então patchouli A aprovação Ele vai estimular Também A comunicação Saudável Então quando você Precisa de fazer Uma DR Quando você precisa De trazer algum assunto Atona Pra um relacionamento E que você sabe Que é algo difícil Que de repente O seu marido Vai te julgar Ou não vai aceitar Ou vai Vai ter um olhar Crítico pra aquilo O patchouli Aí você vai passar Ele aqui na garganta Ele vai trabalhar muito Esse encorajamento Pra falar o que você Tá sentindo Pra falar sim E falar não Então ele te encoraja A falar o não Quando você precisa De limitar Determinadas situações Que estão invasivas Pra você Mas também Quando você precisa Trabalhar aquele O sim Que você realmente Precisa reconhecer Os seus erros Né Numa DR Numa conversa A dois A gente sabe Que nem todo mundo É certo Nem todo mundo É errado A gente tem que Sempre ver os dois lados Então ele te convida A ver os dois lados A respeitar o limite Do outro Né E empoderar Pra buscar A felicidade plena Então olha gente Eu acho ele Um olho lindo Ele também Ajuda nesse empoderamento Feminino Na autoestima Na libido E também No processo De emagrecimento Tá É um olho Que ajuda muito E aí A gente vai falar De um outro querido Que é o gerânio E olha gente Que interessante A gente tá falando De vários olhos florais Falamos de cítricos também E vamos falar De mais um também Mas Vocês vão me perguntar Duda Mas tudo que você tá falando É só pra mulher? Não Todos nós Temos o lado Yang Todos nós Temos dois lados Da balança E muitas vezes Quando a gente começa A utilizar olhos Mais florais Nos nossos maridos Tá A gente trabalha Um olhar dele Para as nossas fragilidades A gente trabalha No homem Um olhar Para Compaixão Com o que você tá sentindo Com o período De repente Da TPM Ou às vezes Até na menopausa Todos esses Que eu falei com vocês Eles vão trabalhar Situações hormonais De uma maneira geral Tanto pra uma TPM Quanto pra uma menopausa Né? Porque são ciclos de vidas Que nós temos Nós somos cíclicas E aí Olha que interessante Tanto o gerânio Quanto o patioli Quanto o ylang-ylang São olhos Que trabalham muito Esses ciclos hormonais De maneira geral Ou quando você tá Muito irritado E a gente fala De um blendzinho Quem já participou De algumas aulas minhas Sabe que eu gosto muito Desse blendzinho Por exemplo Para empoderamento feminino Que a gente pode usar O ylang-ylang O gerânio O patioli E por que não Colocar a bergamota Tá? E aí a gente vai trabalhar Exatamente Um perfume pessoal De empoderamento feminino E aí a gente vai falar De quantidades Mas olha só Voltando um pouquinho No gerânio É um óleo De amor próprio De resgate Do nosso feminino Que trabalha Em situações Também assim Como eu falei De tanto de candidíase Quanto de fungo Eu acho O gerânio Ele é muito mais Sutil Quando a gente trabalha Questões Por exemplo De uma candidíase Ele é muito menos Agressivo Para a nossa mucosa Tá? E aí a gente pode Também fazer um blend A 1% Gente Vamos pegar aqui Ylang-ylang Gerânio Se você pegar 1% No rolãozinho Não vamos falar Não vamos falar de rolão Porque nós não vamos usar Nesse local Um rolão Mas vamos pegar um vidrinho De sei lá De 15ml vazios E a gente vai fazer Um blend Para passar Quando a gente quiser Prevenir Ou quando a gente Começar a sentir Que está acontecendo Alguma candidíase Ou que tem Às vezes Uma xixi Querendo vir Como que a gente Poderia estar usando A gente pode usar Até a bergamota Também Só que a bergamota A gente vai usar 1% Então por exemplo A gente pode fazer Um blendzinho Com esses três Bergamota Ylang-ylang Gerânio A 1% Diluído No óleo de coco Tá? Para a gente Passar No baixo ventre Depois do banho Ou depois Vamos supor Foi no banheiro Aí você vai Faz seu xixi Faz a sua higiene ali E aí você quer passar Como se fosse Um lubrificante ali Esse lubrificante Ele vai proteger Também De fungos De bactérias E de uma possível Candidíase Ai Duda Mas eu vou usar Isso todos os dias? Não Você vai Por exemplo Logo depois Que a gente fica Mestruado Normalmente A gente tem Umas situações Mais propistas A ter fungo Ou mesmo Quando você tá Num período de verão Que você ficou Muito tempo De biquíni Então você vai Começar a perceber Situações Que o corpo Tá te pedindo Ou por exemplo Eu falei de medo Aquelas situações Que você passa Por medo Ou passa Por um estresse Emocional A gente sabe Que todas as vezes Que a gente tá Estressado Emocionalmente Abalado O que acontece Nossa imunidade Vai lá embaixo Então todos esses olhos Vão trabalhar também O nosso sistema imunológico Porque eles vão trabalhar Nossas emoções Nós vamos ficar mais O nosso cortisol Vai baixar A nossa serotonina A nossa Os nossos hormônios De prazer Vão elevar E com isso também Vai ajudar muito Na nossa imunidade Tá Isso tudo que a gente Tá falando É só de inalação Intópico Olha que interessante Estamos falando De inalação Intópico E aí A gente pode fazer Esse blendzinho Ali pro baixo ventre Tá Ah Eu tenho Muitas pacientes Que estão na menopausa E me pedem Um lubrificante natural Então gente Se a gente for falar De lubrificante A gente não vai usar Esse olhinho aqui não Tá E a gente pode usar Até aquele óleo De coco copra Você vai fazer Um potinho Um vidrinho Separado E aí você coloca Se a gente tá falando Um por cento Dependendo do vidrinho Aí vamos pegar Aquele potinho De geleia Pequenininho De vidro Porque a gente vai fazer Um potinho de vidro Vamos pensar Se eu não me engano Acho que ele tem Vinte gramas Aquele potinho De geleia Então vamos pegar ali A um por cento Vai dar mais ou menos Duas gotinhas de cada Tá E aí você vai misturar E aí você vai passar Depois que tomou banho Passa ali Na região Pra ser um lubrificante Pra ajudar A lubrificar Por exemplo No momento De ressecamento Que você tá passando No dia que for namorar Você pode estar usando Daquela forma Tá Não vai fazer Mal nenhum Essa porcentagem Não vai ser agressiva Pra mucosa Pra mucosa vaginal Tá E vocês podem usar Gerano E lang-lang E bergamota Combinado O bergamota Como eu falei com vocês Ele vai ser excelente Pra quem tem cistite Ou tá no processo Já de candidias Tá E aí gente O que mais que a gente Vai falar Eu vou falar De um outro olho Que ele não está Necessariamente Relacionado Com empoderamento Mas é um olho Que trabalha Aceitação Do momento atual Que você está vivendo Muitas vezes A gente Não aceita Determinadas situações Ou por exemplo Uma mudança De emprego Ou uma Uma situação Desafiadora Com seu filho Ou uma situação No próprio trabalho Mesmo Que você às vezes Está com dificuldade De alcançar Determinados Reconhecimentos No trabalho O petgram Ele é um olho Que te convida Pra aceitar Situações atuais Então quando você Está resistente À mudança Quando você está Se cobrando demais Perfeição Se cobrando demais A dar conta Do que está acontecendo São situações Que não estão Nas suas mãos Quando situações externas Por exemplo Na época da pandemia A gente estava Dentro de casa E aí você falava Meu Deus Agora o que minha vida Vai ser Eu não aceito Aquele momento Aí eu lembro Do petgram Então quando pessoas Esse aqui A gente não vai usar No blend pessoal No blend de empoderamento Não Mas é aquele Puxão de orelha Tipo assim Não quero aceitar Não quero enxergar O que está acontecendo Não quero aceitar Mudanças Aí você fala Espera aí Vou respirar o petgram Aqui que eu preciso Aceitar o que está Acontecendo comigo Independente Das circunstâncias Então o petgram Te convida a isso E aí Vamos fazer um Perfuminho pessoal Com os olhos Que eu falei Se você for fazer Um blend Para questões Hormonais Femininas Para a gente Passar No baixo ventre Todos os dias Ali depois do banho Não é todos os dias Não Por exemplo Quando a gente Quer preparar Para a menstruação 10 a 15 dias Antes A gente pode usar O blendzinho Com gerânio Ylang-ylang Pacholi E podemos colocar A bergamota E a gente pode fazer Esse blendzinho Para passar No abdômen No baixo ventre E usar Para a gente Não ficar irritado Para a gente Equilibrar Os nossos hormônios E também Se você está Na menopausa Tem características Muito parecidas A gente fica Às vezes emotivo Mais chorona Você fica às vezes irritada Você se questiona muito Naquele momento Que você está Tem as ondas De calor Então Esse mesmo Quarteto aqui Vai me ajudar Muito Para Vou virar aqui Para ficar mais fácil Esse quarteto aqui Vai me ajudar muito A trabalhar Tanto 10 dias Antes da TPM Quanto também Situações de irritabilidade Durante a menopausa Aí a gente vai passar Aonde? Podemos usar No baixo ventre E nos pontos De pulsação Pulso Nuca aqui Perto dessa região Que é muito irrigada E eu gosto De passar aqui No coração Imagina Onde está Uma mila Aqui Bem no centro Que a gente vai usar Nessa região aqui Essa região Ela prepara Muita gente Para Para esse amor Para essa aceitação A gente trabalha Aqui Essa região Aqui do coração E fora Que a gente Também Fica inalando Esse aroma Agora Se vocês quiserem Complementar E aí vai ficar Um aroma delicioso E aí realmente Eu vou chamar De perfume pessoal A gente vai Acrescentar Aí você pode fazer Uma quantidade Menor Separada No vidrinho De rolom Assim ó Um vidrinho Como esse Nós vamos Acrescentar O vetiver Tá? E aí Duda Como que vai ficar A proporção A proporção Nós vamos Aí vai ser O trabalhinho Que a gente vai fazer De autoconhecimento Por que que eu contei Sobre cada óleo Separado Para que você Faça uma reflexão Do que você precisa Trabalhar Em maior Concentração Então se eu vi Que eu estou precisando Trabalhar limites Eu tenho que aprender A falar não Eu tenho que trabalhar Muito a questão De aceitar E despertar Minhas qualidades Eu vou trabalhar Eu vou colocar Uma quantidade Um pouquinho maior Do patchouli A proporção É que a gente Vai trabalhar Mais ou menos No total Só para vocês Entenderem Eu quero No total 25 gotas De todos Esses óleos Então gente Nós vamos brincar De preencher Aqui o nosso vidrinho E aí a gente Vai preencher Com os óleos Essenciais E depois A gente vai Complementar Com o óleo De coco Aí esse Vai ser o Fracionado Tá E aí por que Que também Nós vamos brincar Porque a gente Vai fazer um perfume E ele precisa Ser agradável Ao meu aroma A minha preferência Aromática Porque eu vou usar Para empoderamento Feminino Eu vou usar Durante o meu dia a dia Então se eu preciso Trabalhar Afeto Amor próprio Se eu preciso Trabalhar resgate Daquela ferida De questões Familiares Com a minha mãe Daquele julgamento Se eu tenho Se eu tenho Que trabalhar Perdão Eu vou trabalhar Vou colocar um pouco Mais de lang-lang Se eu preciso Trabalhar o que? Empoderamento feminino No sentido De olhos Para esse Resgate De amor próprio De aceitação Eu vou trabalhar Um pouco mais De gerânio Se eu preciso De que? Foco Aterramento Chão Firmeza Nas minhas decisões O meu propósito Vou trabalhar o que? Mais Um vetiver Tá? E assim vai É... Eu falei de todos Então, gente A brincadeira agora É com vocês Eu quero que vocês Montem pra mim Esse perfume pessoal Personalizado E se você assistir Essa live É... Nós vamos deixar Gravado Eu quero que você Tire uma foto Me marca lá No Instagram E fala assim Duda Eu fiz o meu blend Pessoal E vai me contar O relato Gente, eu vou montar Um post Com esses olhos Tá? E depois É... De pelo menos A gente tá falando Também de transformação Então não é Quer dizer que a gente Vai fazer hoje Usar E amanhã Tá todo mundo Me marcando E todo mundo Me falando Você pode me marcar Pra falar que fez Duda Fiz o meu blend E depois Eu quero pelo menos Dez dias aí Da gente usando Esse blend pessoal Pra vocês Trazerem relatos Verdadeiros Testemunhos De transformação Tá? E aí eu vou querer saber Se você colocou Mais o Ilang-ilang Mais o Vetiver Mais a Bergamota E eu quero Poder É... Ajudar você Nesse momento De transformação De aceitação De empoderamento E a gente vai se A gente vai se ajudar Umas às outras A gente vai criar Um grande Um grande movimento De empoderamento feminino De uma Dar suporte Pra outras Tá? E a gente vai compartilhar As postagens De uma das outras A gente vai engajar Também o Instagram Uma das outras E a gente vai fazer Esse grande movimento De mulheres lindas Empoderadas E esse sim Vai ser o seu perfume Pessoal Combinado? Então gente Eu acho que eu falei De todos Que eu queria E dessa vez Eu nem falei Dos olhos Que já estão prontos Usos blends Que a gente já conhece Pra empoderamento feminino Tem muita gente Que sabe que eu amo Passioma Que eu amo Whisper Mas hoje O meu convite É de autoconhecimento É um resgate Pra dentro de si E pra isso Nós vamos pensar Analisar E ver o que Que a gente Tá precisando Em maior Ou menor Quantidade Ou até mesmo Individual Ao longo do dia Talvez Eu vou pegar Aquele óleo Separado E vou inalar Ele sozinho Mas Eu vou estar Usando o meu blend No abdômen ali Pra questões femininas E também Nos pulsos E nos locais De pulsação Pra esse empoderamento Do que eu quero Tratar Do que eu quero Melhorar Mas pode acontecer Situações Ao longo do dia Que você vai precisar De determinado óleo Por isso Eu até falei Do pétiburã Que nem tá nessa combinação Tá? Então Eu vou querer Que vocês Depois me contem Como vocês estão Pelo menos Dez dias de uso E se for o caso Mi A gente faz Um outro bate-papo A gente abre Pra cada uma contar O seu testemunho A gente pode fazer Isso também Tá? E Eu quero Eu não vi Gente Eu não vi mensagens Eu não vi Nada que tá No 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 YouTube Então Mi Vamos Vamos abrir agora Pra perguntas Vamos me contar Um pouquinho Como vocês estão Que live maravilhosa Primeiramente Quero dizer isso No YouTube Tá todo mundo gostando Amei Aqui no Zoom também Todo mundo colocando Umas palminhas Então primeiramente Muito obrigada Duda mesmo Por muito conhecimento Nós temos Nós temos uma pergunta Que foi feita Mais no início Na verdade Foi um comentário Que a pessoa Falou assim A Mariana Olha essencial Doce me dá Dor de cabeça Como perfume doce Já li que tem a ver Com feminino ferido Nossa Muito gostosa Essa pergunta Muito gostosa Essa pergunta Olha só Às vezes Por isso que eu falei Que a gente tem que olhar Pra gente Pra entender E tentar Resgatar O que aconteceu Ao longo da minha vida Talvez Você foi Uma criança Que não teve Tanta atenção Sei lá Do pai Ou da mãe Ou que tem Uma carência afetiva Uma carência emocional Ou foi ferida Em algum relacionamento Afetivo Com o namorado Enfim A gente precisa Olhar Pra esse sentimento Mas também Eu não sou a favor Da gente Ser tão masoquista A ponto de falar assim Nossa Não gosto Do ylang-ylang Mas peraí Deixa eu cheirar Porque eu tenho que trabalhar Esse meu feminino Não A gente tem que ser sutil Com a gente também A gente tem que Saber acolher As nossas feridas E aí Essas combinações E por isso A gente vai fazer Um perfume pessoal Pra trabalhar também A nossa aceitação Aromática Porque Se você colocar Um pouquinho Do ylang-ylang Naquela combinação Às vezes Em menor quantidade A gente tem um óleo cítrico E bergamota A gente tem um óleo Mais amadeirado Que é o patchouli E aí você vai criar Uma harmonia Que talvez Aquele aroma Adocicado Do ylang-ylang Ou do gerânio Não vai ser tão agressivo Pra você Outra alternativa Outra alternativa Eu disse assim Gente, mas ylang-ylang Com o peppermint Mas foi uma combinação Pra ela Muito bacana E outra O peppermint Proporcionava nela Uma sensação De refrescância Então nesse blend Pro empoderamento Nesse blend Pro resgate pessoal Ela acrescentou O peppermint Porque trabalhou Situações ali Hormonais Que ela precisava Na menopausa E também Dessa ferida emocional Ela colocou O peppermint Tem problema? Não Talvez no primeiro momento A gente vai colocar Em pequenas quantidades Até a gente Se sentir mais preparado Pra encarar A nossa ferida emocional Pra encarar Aquela dor Que eu tenho que tratar Excelente Duda Gratidão Tem só mais uma pergunta aqui Que foi da Aninha Que ela perguntou Adoro o óleo de jasmin Ele é bom pra quê? Além do perfume maravilhoso Gente, jasmin É um óleo Que ele Nos prepara Tanto pro feminino Pra você ter ideia Ele era usado Pra aromatizar Os quartos Dos noivos Ele trabalha Aquele feminino Principalmente De traumas De abuso sexual Ou algum trauma No lado do feminino Assim De Com relação A sexualidade Mas ele também Trabalha Aquele amor Incondicional Aquele amor Puro Então por isso Que ele era usado Nas camas De um recém-casado Por exemplo Pra preparar O momento Do sexo ali Como algo Do bem Algo Sem aquele sentimento Que às vezes A gente carrega Que o sexo É impuro Que o sexo Não é uma coisa Linda Ele é lindo Ele foi feito Pra gente Se amar Se gostar Se conhecer Então O Jasmine Ele traz Esse resgate Do sexo Num olhar Mais puro Tá Mais alguma coisa Mais alguma coisa Tem só mais uma pergunta Que foi Se o blend A sinergia Se é num vidro De 10ml As 25 gotas Totais É pra 10ml Essa que eu falei Do perfume pessoal Sim Tá Agora Do blend De corpo Dependendo Você pode até usar Fazer uma quantidade maior Aí você vai aumentar Agora Pro blend Pra questões hormonais Que a gente vai passar Ali no baixo vetre Como você vai usar Por mais tempo Você pode fazer A 1, 2% Principalmente Se você for colocar Como lubrificante Tá Se for fazer Pra um blend Corporal Se a gente for usar Depois do banho Se a gente quiser fazer Uma sinergia pós banho A gente pode fazer A 5% Que a gente vai usar No corpo todo Né Então muitas vezes Vocês Vem eu compartilhando Tô procurando O creme corporal O creme neutro Você tem aí pra mostrar E o meu Não tô vendo ele aqui Ali ó Pega pra mim filho O creme neutro Ele só vai mostrar A gente pode fazer Sinergias Né Diluições Em cremes básicos Creme verde É Ou no óleo de coco Tá E aí Quando a gente usa creme É importante Seja uma base neutra Né A base de óleos vegetais Porque a gente sabe Que a gente não pode usar Produtos que tenha parabenos Que tem óleo mineral Porque o óleo mineral Ele vai inibir A absorção do óleo essencial Ele vai Ser um interruptor endócrino Né O regular Os hormônios Femininos Né A regularização hormonal Então é muito importante A gente não usar Parabenos E nem óleo mineral Por isso que a gente usa Óleos vegetais Duda Eu comprei um óleo Maravilhoso De jojoba De óleo vegetal De maracujá Posso usar? Pode A gente usa E fala muito Do óleo de coco fracionado Porque ele é um óleo Que não tem cheiro Não tem Ele é fluido Ele é A absorção dele é rápida Ele não vai ficar melado Na sua pele Tá? Mas a gente sabe Que tem pessoas Às vezes tem uma pele Muito ressecada Inclusive a do Terra Agora tá com uma manteiga Gente Uma manteiga Maravilhosa Com óleos vegetais Filho Pega a manteiga Pra mim Lá no quarto A manteiga A pasta Pega lá Rubinho Eu vou mostrar pra vocês Porque eu fiquei apaixonada A gente conheceu lá em Angra E agora já pode fazer o pedido Ele tá na linha Spa E ela hidrata Pra caramba E você pode colocar Óleo essencial Na sua manteiga E fazer esse blendzinho Que eu ensinei pra vocês E usar Na manteiga também Se você Principalmente Quem tá na menopausa Que tem uma pele Mais ressecada Pode usar a manteiga Tá? Ou o óleo neutro Ou o creme neutro Ou o nosso óleo de coco fracionado Tá? Então tem várias opções O perfume pessoal Que eu prefiro Que vocês façam Com óleo de coco fracionado Porque a gente Quer uma absorção rápida A gente não quer Que você fica melado Né? Para de brincar Para Calma A gente A gente quer Que você use E aí Essa quantidade aqui Ela tá Em maior quantidade Em maior concentração Porque é um perfume pessoal A gente tá fazendo ele A 10% Tá? Porque a gente vai usar Como perfume Então a gente vai usar pulso Aqui perto do pescoço Coração E aí gente Aqui eu ensinei para vocês Espalha E ó Inala E traga para a consciência Tudo isso que a gente falou Todas essas questões Que vocês precisam trabalhar Traga para a consciência E aí Mi E aí Mi Acho que por enquanto As perguntas acabaram Aí ó Tá? A manteiga Já tô noita para experimentar Já tem bastante gente Falando que gostou Que realmente é muito hidratante Olha como que ela é Ela é uma pasta mesmo Tá vendo? Uma manteiga Bem Bem cremosa Bem hidrata muito Então muito interessante Aí para a gente Que precisa né Hidratar um pouco Mais a pele Tem até um kit Agora que vem também Com a manteiga Vem com um livro né Gente Vem um livro Com várias receitas De spa Vem com um esfoliante O esfoliante da Duterra A base de óleos cítricos E açúcar É um açúcar Bem fininho assim Mas ajuda a esfoliar De uma forma leve né Vem o sabonete líquido tá E vem essa manteiga Então assim É o kit spa Vem um livro maravilhoso Com receitas Para a gente estar Fazendo os nossos próprios Cosméticos inteligentes né Então é incrível Dia das mães Aí a gente tem várias opções De presentes Se você não fez o pedido Ainda a gente dá tempo A Duterra tá entregando Muito rápido Com três dias Quatro dias Ela tá entregando É claro que hoje A gente tá Hoje é quarta Hoje é quinta-feira Então eu acredito Que muita gente antecipou Já fez o pedido Mas se não Você fala Mamã espera Que eu vou pedir Uma coisa sensacional Pra você A gente tem o kit Das mães Com citrus bloom Que é com desodorante Com creme neutro E um perfume pessoal Com citrus bloom Esse mês gente Vamos falar das promoções Que eu adoro promoção Que mãe que não gosta Esse mês Um novo membro Você tem alguma imagem Pra colocar aí pra gente? Aí olha Gente olha que bacana O Yellow Mandarine É uma É um óleo Que ele não tá No nosso catálogo É um óleo Que é tão especial Que a Duterra Não consegue fazer Uma quantidade muito grande E ela vem só Em momentos promocionais Então é um óleo Que purifica Que trabalha detox Que trabalha A limpeza A distringência De uma pele Mais oleosa Quando você precisa Também trabalhar manchas Ele é excelente Pra clarear a pele É um óleo Que vai dar Essa alegria Que é Os óleos cítricos Tem muito limoneiro Então eles Eles trabalham Essas emoções De positivas Então a gente Pode usar no difusor Pode usar pra saborizar A água também É um óleo Bem leve O aroma dele O sabor É muito gostoso Pra quem tem dificuldade De tomar água Eu falo que Colocar os óleos cítricos Na água Faz com que a gente Beba mais água Limpe o nosso organismo A gente não falou Muito hoje De emagrecimento Mas toda vez Que a gente vai falar De detox De processo De desintoxicação É muito importante A gente colocar Os óleos cítricos E aumentar A ingestão de água Pra limpar Pra varrer Todas as toxinas Do nosso corpo Então Eu adoro cítricos Agora olha que legal Gente O cliente novo Que se cadastra Esse mês Na nossa equipe Com um pedido De 125 pontos Então assim É um kit Mais um óleo de coco Um kit Mais um óleo De sua preferência Vai ganhar O óleo De camomila romana Gente Não tem óleo Mas assim Relaxante Que te abraça Tem uma amiga nossa Que fala Que é um mata-leão Porque ele bota-se Pra dormir mesmo E também Ele trabalha A gente tem testemunho Também da nossa equipe Que a pessoa só Dorme com camomila romana Lavanda não funciona Cedro não funciona A camomila romana Apaga E te falar Que essa É uma Essa é uma Pessoa rica Porque camomila romana Gente É um óleo Que é um dos óleos Que são caros Porque eu imagino Quantas pétalas De camomila Pequenininha Que você precisa Pra fazer uma gota Então ele só existe De 5ml Tá? Na do terra E ele é um óleo Que tem um valor Agregado grande Porque Imagina Quantos quilos Seu microfone fechou Duda Você tá falando Imagina quantos quilos Aí fechou Quantos Quantos quilos De pétalas Que você precisa Pra fazer uma gota E ele trata Várias situações Dermatológicas Desde uma 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 psiorise Uma Uma dermatite Situações de pele De criança Né? Pra Quando você tá Numa situação Assim De medo Ou que você precisa Trabalhar Assim Aquela Aquele sofrimento Uma perda Um estresse Emocional Muito grande Né? Pessoas que às vezes Estão em depressão Estão em momentos Muito abalados Então é um óleo Gente Super acolhedor Que realmente Te abraça Que Que resgata Muitas questões Que precisam Ser trabalhadas De aceitação De medo De encorajamento Ele é incrível Fora que o aroma Dele é delicioso Né? Eu sou apaixonada Com camomila Sou apaixonada Aí ó Temos testemunha Aqui ó Amo muito camomila Excelente pra pele Seca espinhas Com muita rapidez Meu filho também Se acaba super Com camomila romana E lavanda não Olha que legal E olha o kit O kit que eu falei Do Citrus Bloom Né gente Ele é uma explosão De óleos cítricos Com florais Então pra quem fala Que não gosta De óleo floral Quem vem com aquele papo Assim Ai o óleo muito doce Gente É uma combinação Que tem grapefruit Me ajuda Me ajuda a falar Os olhos Dessa combinação Me ajuda a lembrar Aqui Que eu já Até esqueci Deixa eu ver Quais aqui Que a gente tem Dentro desse Do Citrus Bloom Esqueci Deixa eu pegar o meu Laranja Toranja Lavanda Camomila romana E magnolia Aí tá vendo Magnolia Gente É um óleo Que ainda não tá No Brasil Só tem ele Nos Estados Unidos É um óleo Também que acolhe Muitos nossos sentimentos Trabalha muito Aceitação Então gente É um aroma Tão gostoso É um óleo Que é uma edição limitada Então a gente Não tem ele No catálogo Também E Pela primeira vez No Brasil Um desodorante A base de óleos Essenciais Da do Terra Gente Olha que incrível Quem já Teve nos Estados Unidos Sabe que lá A gente tem Essa opção No catálogo Mas aqui no Brasil Ainda não E eles também Estão nos presenteando Com esse creme Corporal De Citrus Bloom Então é um aroma Fantástico Bem cítrico Tá Não chega a ser adocicado A magnolia É uma flor Muito sutil Ela não é tão doce E ele sobressai Os aromas da camomila E da magnolia Então é um floral Que não é tão adocicado Quanto o ylang-ylang Quanto o gerano Então ele realmente É muito tranquilo E mais fácil De agradar todas as mulheres E os homens também Porque a gente acaba usando E eles fazem parte Do nosso dia a dia também Mas mais alguma Lembrando a nossa convenção Que a gente vai ter aí Em São Paulo Dia 20 e 21 Gente Convenção da Duterra Vamos falar isso aqui Peraí O que é uma convenção da Duterra? Imagina dois dias Com o corporativo Que vem dos Estados Unidos Do Brasil Com o painel De médicos Mostrando artigos científicos Pesquisas E aí a gente tem também Relatos De líderes Que estão tendo sucesso No negócio Estão te prepara Para o negócio Você vai ter também Treinamentos Dos produtos De lançamento Gente Vai ter lançamentos Que ainda não tem no Brasil Então assim São dois dias De muita informação Riquíssimos O Rubinho ainda tem convite Com o preço antigo Eu acho que ele é O único líder Que pegou mais convites Então a gente ainda tem Para a nossa equipe Se você também não for Da minha equipe Conversa comigo Que eu dou um jeito Mas assim Porque vocês estão aqui Na live hoje E eu sei que tem gente Que me pediu O link hoje Falou que não é da equipe Não tem problema Vocês são super bem-vindos Mas a gente tem Poucos convites Ainda E é claro Que a gente está dando Preferência para quem é da equipe Mas aproveitem Gente Não deixe disso Se você tem uma oportunidade Se você ainda precisa Trabalhar algumas crenças Quer entender O propósito da empresa Quer entender O que é o co-impacto Quer entender O que são os projetos sociais Que a gente pode participar Como a do Terra Tem uma visão global De cuidar da saúde Financeira das pessoas Cuidar da saúde Física e emocional E ainda Criar um legado De cuidado Com a natureza Porque a gente está aqui Só por conta dos óleos essenciais Só por conta das plantas Se a gente não tiver Um olhar para essas plantas De cuidado De preservação De reflorestamento A gente não tem os óleos essenciais Então a do Terra Tem toda uma preocupação Com o meio ambiente Ela tem toda uma preocupação Com as famílias Que estão plantando Colhendo Fazendo a maceração Ali dos óleos Fazendo a destilação Então existe toda uma cadeia produtiva Que está por trás Dessas gotinhas De saúde Que a gente tem Então assim É muito importante Vocês entenderem tudo isso Esse evento É para convidado Esse evento É para consultor Esse evento É para quem quer ser líder Então ele é Ele é exatamente Um evento Para qualquer pessoa Que quer entender Um pouco mais De olho essencial Nós vamos estar lá Vamos abraçar todo mundo Eu estou muito feliz Num evento desse A gente muda a chave A gente realmente Tem um impacto De transformar vidas E eu não paro de falar Deixa eu parar de falar Para mulheres aí Que querem se empoderar Também financeiramente Às vezes está em dúvida A convenção pode ser Sua resposta também E não tem uma empresa Que nos dá Saúde física Física, emocional Financeira Né, Duda? Gente, nada melhor Do que quando a gente Se empodera E trabalha Todos os pilares Da vida, né? Então, assim A Dutera é uma oportunidade Para você, mulher Você, mãe Ter uma independência financeira Criar um legado Sabe? Com ou não Apoio da família Porque não tem como A família acaba apoiando Porque é algo transformador Porque vai transformar você De uma forma Que seu marido Vai te ver diferente Seus pais vão te ver diferente Então, assim Você acaba influenciando Todos que estão perto De você Não só com a transformação Que é gerada em você Por conta do empoderamento Financeiro Mas também Por conta do que Os olhos essenciais Proporcionam Uma família Dentro de uma casa A gente está falando A gente está falando De criar emoções positivas De criar Promover saúde Nós somos promotores De saúde Então, a gente vai estar Trocando velhos hábitos Trocando dependência De medicamentos Dependência de algo De situações Que são agressivas Ao nosso corpo Para uma qualidade E um estilo de vida Mais saudável Então, gente É um convite Faça um esforço Para estar lá Com a gente Na convenção Faça um esforço Você pode estar aqui Hoje como cliente Está começando a conhecer Os olhos essenciais Esse evento É para você Não é só um evento De liderança A Duterte tem eventos Específicos Para liderança Mas a convenção Ela é muito mais Um convite Para você Cliente Que quer entender Sobre a empresa Quer conhecer mais Os olhos essenciais Quer ver Estudos e pesquisas E artigos científicos Quer ver Um painel De médicos Que usam Recomendam E que fazem Pesquisas com os olhos Excelente, Duda Gratidão demais Gratidão demais Por essa live maravilhosa A gente, né Passou aí do tempo Mas eu tenho certeza Que todo mundo ficaria Um pouco mais também Muito conhecimento Gente, vai ficar salvo A live, sim Lá no YouTube Equipe Amoral Próximo Mas eu mando também O link para a Duda Ela passa para vocês E quem quiser Pode estar nos chamando Também no Instagram E vamos lembrar aí De fazer o nosso Perfume pessoal, né Qual que é o seu Instagram, Duda? O meu é Duda Duda Enes É dois Enes É esse Ponto Essencial Life Inclusive Essencial Life Com F Coloca aí Para as meninas Inclusive, gente Eu coloquei Uma caixinha de perguntas Se eu não conseguir Responder a sua pergunta Se você ficou tímido Inibido Vai lá no Instagram Coloca a caixinha de perguntas Que a gente responde Para poder ajudar Outras pessoas, né E eu quero Todo mundo Fazendo Perfume pessoal Me marcando Eu vou compartilhar Nós vamos fazer Um grande movimento De empoderamento E de mostrar Que a gente É capaz A gente é multifuncional Que a gente dá conta De tudo Combinado? Gratidão Duda Isso aí Muito obrigada Vigo por todos Esses conhecimentos A gente aprende Eu aprendo Particularmente Muito com você E gratidão sempre Estou à disposição Para o que precisar Sei que você também está Gratidão Por todo mundo Que assistiu E repensem aí Gente Na convenção Juntos Repensem também Porque ainda o Rubinho Tem ingresso Ainda com preço antigo Então vamos juntos Estar lá Formando essa equipe De amor ao próximo Que delícia Gratidão Para todo mundo Beijo